Boa noite a todos, nós estamos iniciando a sessão clínica do serviço de urologia do IMIP. O tema escolhido hoje vai ser discussão de casos clínicos em urodinâmica. Quem vai coordenar a reunião é Paulo Carvalho, que é urologista do IMIP e quem vai debater os temas é o doutor Geraldo Cavalcante, urologista do Oswaldo Cruz e do Hospital das Clínicas. Também já durante um tempo foi urologista do IMIP e Sérgio Calixto, que atualmente é urologista do IMIP e responsável pelo setor de urodinâmica, pela urologia. Tá certo? Podem dar início aí, Paulo e Sérgio, às apresentações dos casos. Boa noite, pessoal. Vamos começar a discutir alguns casos. Inicialmente eu vou pedir para Sérgio começar um caso mais inicial e a gente trazendo sempre uma situação, algum caso que chegue no nosso consultório, nosso ambulatório, trazendo a imagem de urodinâmica para a gente discutir tanto a realização quanto o entendimento. Vamos falar de urodinâmica. Eu acho que é bom dar um espaço para discutir urodinâmica, porque é um exame que é do dia a dia do urologista, seja a pessoa urodinâmicista ou não. Todo profissional vai se deparar com esse exame. E é um exame que tem muitos pormenores, tanto da realização, da indicação, né, dos resultados, como interpretar os resultados. E vamos dar início, então, ao nosso bate-papo de hoje. Primeiro eu trouxe esse caso aqui do próprio serviço, uma paciente de sexo feminino, 48 anos, com queixa de perda urinária com os moderados esforços. Negava a noctúria, usava um pé de segurança para sair de casa, histórico dos gestações, duas partes, sendo um vaginal e um cesáreo, sem história de esterectomia ou cirurgia vaginal prévia, sem comorbidades relevantes. Então, a urodinâmica, como todo mundo sabe, é composto de várias etapas, né, de vários exames. E essa foi a urofluxometria dela. Pra paciente de sexo feminino, na idade dela jovem, uma forma de ensino, contorno de ensino, né, dá uma ideia de um fluxo mais livre, com um fluxo, um pico de fluxo adequado, com uma duração de 20 segundos do jato, também adequada, né, e ela teve um resíduo quase desprezível. Pronto, de forma geral, Serginho, isso aí seria um exame normal, né? Isso. Por favor, ative seu vídeo, isso aí. Caiu. Ok. Deixa eu terminar aqui. Pronto. Apareceu o vídeo? Pronto. Exatamente. Como o Paulo falou, esse é o exame, a imagem do exame padrão, né, pra gente. É habitual. A gente dá início à fase de sistometria, na urofluxometria, feita livre, sem presença de catéteres na uretra. Depois, o paciente é posicionado, passados dois catéteres ureterais, um balão via sonda, via retal, pra medir a pressão abdominal. E fica um dos catéteres ureterais pra infusão do soro e o outro pra medida de pressão. Em geral, a gente faz pra paciente de jovem, com queixa de UR, né, feminino, a paciente usando a posição sentada, né? Preferencialmente, podendo precisar mudar o posicionamento, dependendo da queixa, do que se objetiva buscar com o exame. Então, a indicação, a história clínica, pra urodinâmica é muito importante, porque o exame urodinâmico tem que ser objetivo. Tem que ser bem claro qual a intenção de fazer o exame, né? O que a gente quer descobrir, o que a gente quer responder. Então, por exemplo, uma paciente faz o exame sentado, com queixa de perda dos esforços, mesmo a gente fazendo o teste de esforço. Se ela não apresentar perda, ao final do exame, eu vou ter um porágico, pedir pra paciente ficar em pé e repetir o teste de esforço com o paciente em pé, pra observar a perda, né? Eu acho que vocês também fazem assim, né, Paulo e o doutor Geraldo? Geralmente, eu faço, durante o exame todo, os testes de tosse, né? Geralmente, marcando 100, 150, 200, o volume, a cada medida dessa de infusão. E quando chega na capacidade sistemática máxima, se não tiver acontecido perda durante esse intervalo, nos esforços, ou valsalva também, que eu faço, aí eu peço pra ela se posicionar em pé nesse final. Doutor Geraldo, tem algum ano? Eu, normalmente, faço o teste de esforço no estimento médio, entre 200 e 300 ml. Ainda não tá estabelecido quando é o momento ideal pra isso, mas eu começo, geralmente, com 200 ml e até 300 ml. Se o paciente já perdeu aí, eu nem insisto mais tanto, mas se ela não perdeu nesse momento, seja lá porque, por conta da... que ela não consegue gerar uma pressão abdominal realmente significativa, a gente vê isso muito com pacientes idosas, né? Aquelas pacientes mais idosas que não conseguem uma prensa abdominal adequada e não conseguem, às vezes, ultrapassar 50 cm de água de pressão abdominal pra poder fazer o teste, a gente fica meio sem saber se... sem avaliar direito à função letral. Mas, se não perder, eu também mantenho essa pesquisa até a capacidade sistométrica máxima. Serginho, mostra aí os principais indícios, os principais índices que a gente pega na sistometria, nesse teu caso, pontualmente. Isso. A sensibilidade é bem importante, né? É um parâmetro bem importante, muito subjetivo. Existem maneiras de se classificar, né? No geral, na região da gente, a gente pede pro paciente informar pra gente a primeira sensação, né? Aquela sensação de que a bexiga despertou, né? Que é uma vontade miccional não tão intensa, então, corresponde mais ou menos a 50% da capacidade máxima, né? Se o paciente referir muito precocemente, é uma sensibilidade aumentada. E se ele referir muito tardiamente, é uma sensibilidade reduzida, certo? No caso da paciente, o motivo da interrupção da sistometria. No caso dela, foi por forte desejo, né? Esse é um dado também importante, porque pode apresentar outros motivos pra interromper, como, por exemplo, uma contração involuntária, né? No caso da paciente foi um forte desejo. A capacidade sistométrica máxima é um dado bem relevante pra gente, né? No caso da paciente foi 600 ml, que é habitual. Até pra mulher passando um pouquinho do limite superior. É fundamental a avaliação da complacência, porque a redução de complacência corresponde a um risco maior pro trato urinário superior. No caso da paciente apresentava uma complacência próximo do limite inferior, né? É a capacidade de acomodar líquido sem aumentar a pressão dentro da bexiga. Isso. E, no caso desta paciente, é importante avaliar se tem presença ou não de contrações involuntárias, que, no caso dela, se apresentou ausente, nem espontâneas, nem provocadas pelo esforço. E a paciente respondeu sim, apesar de estar na posição sentada, apresentou perda com uma pressão em torno de 99 centímetros de água, né? Bastante elevada. Esse dado... Onde é que tu identificaria aí no gráfico esse dado aí que tu marcou? Esse aqui do número 6, onde tem essa barrinha aqui do número 6, onde ela apresentou essa perda e corresponde a uma pressão de quase de 100, 99. 99 e você vê, no caso, na curva de vesical, né? Isso. Só pra ficar a informação com os demais. E, no caso da... Pra gente, é importante se a pressão é mais elevada, a perda com a pressão de esforço mais elevada ou mais baixa, né? Porque a gente vai imaginar se tem um componente estinteriano ou não, né? Associado. Isso. Doutor, o Gerardo quer comentar alguma coisa também? Doutor, o Gerardo, dessa fase do exame? Não, a respeito desse exame propriamente dito, eu percebi aqui, bom, ele não tem contrações de voltares, é um dado importante, né? Como você mesmo frisou. Teve uma alteração. Você vê que a pressão vesical, ela vai aumentando paulatinamente, né? Mas não caracterizando o déficit de complacência, mas você vê que realmente há um aumento. Talvez esse aumento aqui, não sei se você calculou 600, a complacência 25 com 400, que é o aumento do aparelho automaticamente. Pelo jeito, tinha 600 ml na bexiga, não é isso? Então, na verdade, pode ser uma complacência até um pouco melhor do que 25, porque o aparelho calculou em 400, mas se você colocar na fórmula 600 ml, no numerador vai dar uma complacência maior. Isso aqui é um dado que a gente vê com uma certa frequência quando a gente enche muita bexiga, né? Porque eu acredito que em bexigas como as nossas, por exemplo, pode até acontecer isso aqui. Então, é importante a gente ter essa análise crítica, que isso não deve ser considerado um déficit de complacência. Certo. Mas é mais pela hiperdistensão da bexiga, na verdade. Isso. Como esse valor aqui é um pouco elevado já para a mulher, tendo a ser elevado para homem, nem tanto mais para a mulher, eu acho que foi isso também. Acho que houve uma hiperdistensão, talvez, durante o exame, né? Mas o paciente tem essa questão psicológica de que ele faz uma performance melhor e vai... É, na verdade, você infundiu 400 ml na bexiga. Às vezes, ela toma muita água antes. Como a gente orienta a tomar muita água, elas, às vezes, exageram na quantidade de água e vão formular durante o exame. E a gente se surpreende com isso, né? Fundo de 400 ml e urina 700, não é? 650. Então, o que deve ter acontecido é isso, na verdade. E uma fase do estudo fluxo-pressão, né? Cada fase dessa, a gente vai ter nos diagnósticos específicos, né? Então, voltando aqui, só na fase de sistometria, a gente vai dar diagnóstico de sensibilidade vesical, estabilidade do detrussor ou não, ou presença de hiperatividade, né? Se apresenta perda aos esforços ou não, ou perda secundária a contrações involuntárias. No estudo fluxo-pressão, eu vou avaliar entre, comparando ou relacionando o fluxo e a pressão exercida do detrussor, se o paciente tem uma obstrução infravesical, algum tipo de obstrução infravesical, ou se ele tem um déficit de contraatilidade, né? Essa parte aí, o Paulo vai explicar melhor no caso dele. Essa paciente, ela apresentou uma pressão detrussora no fluxo máximo de 31, com fluxo máximo de 17, resíduo nulo, né? Mulher é um pouco diferente do homem, a evolução do fluxo-pressão, porque, geralmente, as mulheres não precisam de uma pressão detrussora muito elevada para fazer a mixão de forma fisiológica. Geralmente, elas urinam, a gente diz, mais por relaxamento, né? Então, geralmente, você observa pouco aumento na pressão detrussora com fluxo adequado, né? Em horodinâmica, a gente não pode ser tão taxativo assim para valores, para padrões, né? A gente tem que sempre relacionar com a história, com a clínica do paciente, e, mas, de um modo geral, uma regra geral seria para a mulher, se tem um fluxo de 12 ou menos com a pressão do fluxo máximo, em torno de 20 ou mais, você já caracteriza ali uma obstrução infravesical na maioria das vezes, né? Então, ela precisou de uma pressão de 31, mas com um fluxo muito bom, de 17, né? Então, a gente não considerou que ela tivesse uma obstrução infravesical. Então, no laudo, a gente considerou que tinha apenas uma incontinência urinária de esforço dentro do seu estado, sensibilidade preservada, e a sugestão de conduta, reabilitação pélvica, né? E, no caso de falha ou não opção da paciente, a gente, como é no setor público, às vezes os pacientes não conseguem fazer esse acompanhamento de forma adequada, e passou crise, né? A gente perdeu a fisioterapia de kit em 2014, agora retornou para as pacientes femininas. É a cirurgia incontinência mesmo. Só uma pergunta para vocês dois agora. Doutor Geraldo e Sérgio, vocês chegam a classificar no laudo da incontinência urinária em grau? Grau 1, grau 2, grau 3? Ou a classificação de Blyvus? Vocês chegam a detalhar essas classificações aí no laudo? Não, eu não faço isso não, na verdade. Isso era feito muito antigamente, quando se valorizava o valor da pressão de perda sobre esforço. E quando se admitia que quando a pressão de perda sobre esforço era abaixo de 60 centímetros de água, abaixo de 60 centímetros de disfunções pinterianas, quando era acima de 60 centímetros de água, acima de 90 centímetros de água, era uma pressão, não havia disfunções pinterianas intrínsecas, enquanto entre 60 e 90, admitia essa coexistência de hipermobilidade e disfunções pinterianas. Mas, olha, é um teste que a gente faz aerodinâmica, a gente percebe como é um teste de muita variabilidade, diâmetro de cateto interfere, o valor do vestimento. É uma pesquisa que nunca foi padronizada no mundo. Então, cada um faz pesquisa independente do volume da bexiga, o valor do cateto, o diâmetro do cateto que utiliza. E outra, se está na posição sentada, se está na posição deitada, se está em pé, às vezes em pé, coloca o paciente em pé. Então, tudo isso deve mudar. Então, o valor absoluto não vale a pena você admitir. Eu coloco apenas incontinência de esforço aerodinâmica, independente se eu acho que é por disfunções pinterianas ou por hipermobilidade. O Bleivas, na verdade, o diagnóstico do Bleivas era um diagnóstico realizado por videodinâmica. Então, eles utilizavam o valor da cistografia e o posicionamento e o comportamento do colo vesical no momento do esforço. Então, se não havia deslocamento do colo vesical, ele admitia que era grau zero. Então, assim, não tem como a gente classificar a incontinência de esforço pelo Bleivas também, porque ele utilizava justamente esses parâmetros, os parâmetros de esforço aerodinâmica em que ele via o posicionamento do colo vesical e o comportamento do colo e da ureta proximal se abria, se fechava, enfim. Entendeu? Então, eu coloco apenas incontinência de esforço aerodinâmica é por si só. Ótimo. Maravilha. Eu também não tenho o hábito de classificar. Faço como o doutor Geraldo. Eu também teria um outro caso para apresentar, não do serviço, mas por conta do tempo em relação à incontinência, era um caso associado a prolapso. Prolapsos moderados, que podem levar tanto a obstrução infravesical e mascarar a incontinência de esforço. E o reparo, a questão do reparo do prolapso, se faz procedimento incontinência ou não. Assim, do ponto de vista, geralmente eu tendo, se foi documentado a perda, ou no exame físico, ou durante a urodinâmica, tenho por hábito de reduzir os prolapsos maiores, que podem vir a interferir nisso. Eu prefiro reduzir e fazer o teste de esforço com o prolapso reduzido e se apresentar assim, e fazer o procedimento de incontinência. Doutor Geraldo, tem alguma consideração em relação a isso? É sua análise também? Analisa desse jeito? Sobre a conduta é... Prolapso. Isso, com o prolapso associado. Se rotineiramente reduz o prolapso para ver a questão de esforço. E qual a sua postura em relação a esse prolapso, se faz procedimento de incontinência ou não? Se só flagrar durante o exame físico, se não flagrar fazer o procedimento da redução do prolapso e postergar a incontinência? Com o prolapso concomitante, eu já tenho objeto de discussão, acho, nos últimos 15 anos, se faz aerodinâmica e se não faz aerodinâmica antes disso. Quem defende aerodinâmica nesses casos, defende justamente para fazer a pesquisa, se há ou não uma competência esteriana, uretral e ver o comportamento da bexiga. Se existem contrações involuntárias, que é frequente em pacientes com prolapso. Eu, particularmente, não tenho mais feito estudo aerodinâmico em pré-operatório de prolapso, não. Na verdade, o que eu tenho feito, eu tenho seguido também a recomendação mais recente da ICS, em que se faz um teste de esforço. Se faz o teste de esforço, o paciente fica sentado, você reposiciona o colo vesical, enche a bexiga com 200, 300 ml, ou se a paciente não urinou há duas horas, reduz manualmente, com dois dedos abertos, para não obstruir a uretra, e pede para o paciente tossir, para fazer alguma manobra de esforço. Se a paciente perdeu, o que se chama o teste de esforço, se a paciente perde, já se poderia indicar, então, um procedimento anticontinência concomitante ao tratamento do prolapso. Se tiver um teste de esforço negativo, pode-se, então, fazer o tratamento do prolapso sem precisar de um reforço. A profilaxia da perda urinária aos esforços é muito controvérsia de você usar SLEG em todos os pacientes. Então, eu tenho feito isso. Durante o estudo urodinâmico, se é pedido um estudo urodinâmico, faremos um estudo urodinâmico, e aí eu peço a paciente ficar quando um prolapso importante, eu costumo fazer a parte da sistometria de enchimento com a paciente deitada, que fica mais fácil de você reposicionar o colo vesical. Então, com os dois dedos, tudo do mesmo jeito, eu reposiciono e faço o teste de esforço. E, quando, estando convencido do teste de esforço e do resultado, então, eu peço ao paciente, eu paro o exame, eu pauso o exame, a paciente senta, então, na cadeira, ou, então, eu posiciono a cadeira para a paciente operar, no caso do IMIP, que é aquela cadeira mecânica, e aí, então, eu peço para a paciente urinar ou completar o enchimento e a paciente urina. Tá certo. Só para concluir, o estudo urinâmico para a incontinência de esforço não é um exame obrigatório, é dispensável nos casos onde a história e exames físicos são claros, é recomendado ser feito nos casos de pacientes que já foram submetidos a outros procedimentos, anticontinência, história prévia de correção de prolapso, alguma disfunção miccional associada, se tem sintomas mistos, aí precisa, enfim, paciente que precisa de um estudo maior para se avaliar outros diagnósticos que não só a incontinência de esforço, passa a ser uma recomendação, mas quase nada em urodinâmica tem um grau alto de recomendação, a maioria é a opinião de expert, porque é muito difícil fazer ensaio clínico amplo com o estudo ordinâmico. E aí eu passo a palavra para a Paula apresentar o caso de incidência. Vamos botar um pouquinho mais de discussão nos casos agora. Vamos puxar o nome agora. AVQ, 75 anos masculino. Esse aqui parece o típico caso do SUS. Tá certo? Urinário agudo há 4 meses, certo? A última avaliação urológica dele havia 5 anos, então ele ficou 5 anos aí desgarrado. Ele informa que urinava bem, mas a gente sabe como é, mais ou menos, esses pacientes vinham urinando ruim, mas quando se notam o jatom de sonda, ele estava em uso de sonda transuretral. Nega diabetes, neuropatias, era hipertenso e fazia uso de outras medicações, como levotiroxina, atorvastraquina. Já estava em uso de tansulosina e associação de tansulosina de tasterida há 4 meses. Pelo toque retal, havia uma próstata de 50 gramas, fibra elástica, sem nódulos. Tá certo? Outros exames. Exames laboratoriais, PSA de 3.8, com a relação de 21, creatinina de 1.2, urocultura e sumário normais, sem alterações. E aqui está o ultrassom do nosso paciente. Tá certo? Uma próstata de 51 gramas, que tem um IPP de 1.4, certo? Bexiga de paredes espessadas com a sonda no interior. Aqui na imagem a gente vê isso. O resíduo não foi aferido pela presença da sonda. Foi feita uma tentativa de retirada da sonda. Depois do início da medicação, o colega que estava acompanhando esse paciente fez uma tentativa de retirar a sonda ambulatorial e avaliar se esse paciente conseguia urinar. Não conseguiu obter micção espontânea. Então voltou para a sonda e foi solicitado o estudo urodinâmico. Tá certo? Que a gente vai detalhar agora. Muitos casos, isso aqui é um grande ponto. Muitos colegas pedem o urodinâmico, outros não. Então, em situações como essa. Alguns já vão tratar de forma cirúrgica. Mas a gente está trazendo esse caso justamente para mostrar algumas outras situações que às vezes a urodinâmica pode nos mostrar. Tá certo? Muito bem. Com relação aqui à sistometria desse caso, a sistometria a gente vai avaliar até aqui o ponto 2, que está marcado no gráfico. A gente viu que o paciente tem uma sensibilidade ao nível de 120 ml. Foi quando ele citou o primeiro desejo urinário. Tem uma capacidade sistométrica de 370. Assim, a gente considera um índice normal acima de 300, entre 300 e 600 na média. Uma complacência um pouco baixa aqui pelo cálculo. e não foi identificado contrações não inibidas ou contrações involuntárias e detrusores. A gente vê aqui a curva do detrusor sem nenhum ponto fora da curva, uma curva mais linear. Certo? Normalmente, no paciente como esse, no próximo passo aqui no estudo miccional, o paciente que está em sonda que tenta urinar e não consegue, normalmente a gente vai buscar a presença da obstrução infravesical. Que nesse gráfico aqui a gente iria identificar aqui, aqui no caso, no gráfico da pressão detrusora, justamente a elevação da pressão detrusora na tentativa de urinar. Aquele esforço maior que os pacientes fazem. Está certo? Mas o que a gente encontra nesse paciente é justamente o contrário. A gente tem uma curva achatada, quase plana, quase ao mesmo nível da pressão inicial detrusora. Um auxílio de prensa abdominal para tentar urinar. Certo? Com um fluxo de 4 ml, o ponto mais alto aqui do fluxo urinário dele, ele conseguiu urinar um volume muito baixo, a gente vê aqui embaixo. E um ponto mais alto dessa curva, no caso, o fluxo máximo dele foi de 4 ml, e a pressão mais alta nesse fluxo, que é a PDET-Qmax, aqui, no caso, a pressão detrusora no fluxo máximo foi de 20 cm de água. Ele urinou, teve um volume muito baixo, 110 ml, foi o máximo que ele conseguiu urinar. Ficou com resíduo de 260 ml. Bem, numa situação como essa, eu trouxe outras informações que, assim, eu queria até saber se o doutor Geraldo, se o Sérgio, vocês usam esses outros parâmetros para avaliar. O bull index e a BCI para fazer algum cálculo em situações como essas. Está aqui os dois índices, os dois cálculos, como são feitos. E aí, Sérgio? Doutor Geraldo. Eu uso bastante, assim, porque, às vezes, fica naquela área meio de hipernumbra, embora que, ainda assim, as fórmulas, elas não são 100%, né? Não são 100%, né? A gente tem uma lacuna nesse terreno aí. Mas eu uso bastante, tanto o índice obstruído infravesical como o índice contra atividade. As fórmulas que a gente tem são exatamente essas aqui, só a pressão detrusora no fluxo máximo menos duas vezes o fluxo máximo, o índice de obstrução infravesical. É para saber se esse paciente está obstruído ou não. A gente tem esses parâmetros. E o índice de contraatividade detrusora seria o BCI, tá? Seria a pressão detrusora no fluxo máximo mais cinco vezes o fluxo máximo. E tem esses dois parâmetros aqui. Doutor Geraldo, alguma consideração aqui? Eu, assim, na prática diária, eu não costumo usar esses índices, não. Eu acho esses índices importantes também, principalmente em quando você deseja fazer estudo clínico e que você precisa classificar. Então, o que existe hoje na literatura para classificar o que é uma hipocontratilidade detrusora e o que é uma obstrução intravesical são esses índices aqui. Eu utilizo muito a formata curva e uso muito eu uso mais o nomograma de Schaefer, né? Ou algumas vezes o diário para poder eu ter o diagnóstico. Mas o formato da curva eu do gráfico é o parâmetro que eu mais utilizo para definir a conduta e para definir o diagnóstico aerodinâmico do paciente. Mas eu considero e eu acredito que esses índices sejam importantes. O senhor também valoriza mais o formato da curva da urofluxometria livre, né? Do que a estudo fluxo e pressão, né? Também. Na verdade, a fluxo e pressão e pressão, né? A grande importância dela é isso, né? Porque os parâmetros avaliando apenas o estudo fluxo e pressão você está ali o paciente está manipulado tem cateta na uretra dele tudo isso acaba pode interferir realmente numa mixão então a urofluxometria livre você tem realmente menos variáveis interferindo no processo no esvaziamento vesical do paciente. Nesse caso aqui se a gente calcular os valores a gente teria que esse paciente ele não está obstruído se a gente levar o pé da letra porque aqui a conta deu 12 e ele teria um detrusor muito fraco certo? Que a conta deu aqui 40 bem abaixo do 100 nessa situação aqui só que a gente viu em outros parâmetros que ele tem realmente um grau de obstrução aqui é o nomograma de Schaefer que o doutor Geraldo já passou citando que ele também estaria nessa situação detrusor fraco e sem obstrução porque os graus de 0 até 2 do Schaefer é sem obstrução 3 acima é que gera a obstrução cada vez maior certo? Então aqui nesse paciente a gente não teria um paciente obstruído coisa que a gente está vendo numa situação um pouco diferente mas vamos seguir então no caso desse doutor Geraldo uma situação como essa que chega para você como é que você agiria? Volta só um pouquinho Paulo por favor no gráfico eu queria mostrar uma coisa no gráfico lá então aqui na verdade o índice de contração detrusora que foi calculado de 40 provavelmente deve ser mais do que 40 aliás deve ser menos de 40 deve ser menos ainda porque ele usa aqui na verdade a gente vê que tem um registro muito irregular e ele pega justamente o pico a pressão detrusora máxima que foi mais ou menos aqui quase no início isso é quase a pressão de abertura que ele tentou fazer aqui isso aqui pode ter interferência pela maneira da curva pelo desenho da curva eu acredito que essa pressão que esse índice é ainda menor do que mais mais fraco ainda eu classificaria esse paciente não como hipocontratilidade detrusora eu classificaria como acontratilidade acontratilidade detrusora por conta da curva sabe por conta da curva pode passar então então assim esse é o caso mais difícil de você tratar é o caso mais difícil de você tratar hipocontratilidade detrusora quando você vê alguma atividade detrusora mesmo tendo estando diminuída mesmo estando abaixo de 100 o índice tem estudos já mostrando que tem resultados muito bons com a desobedição cirúrgica porque se trata na verdade de uma fase talvez mais avançada do processo de obstrução vesical e sofrimento vesical associado em que ele na verdade em que ele na verdade pode melhorar o seu baseamento mesmo estando com um diagnóstico dinâmico de hipocontratilidade então obstrução intravésical quando eu vejo eu nem tenho dúvidas em indicar cirurgia nesses casos mas esses pacientes que estão com retenção urinária é muito comum realmente nós depararmos com esse detrusor hipoativo e assim ultimamente eu tenho encorajado alguns colegas a operar esses pacientes mesmo por conta dessas evidências clínicas que já existem de que os pacientes podem melhorar realmente o seu esvazimento vesical agora a contratilidade detrusora o prognóstico é pior é muito pior é muito pior desse estudo publicado inclusive no Brazilian Journal sim é o estudo do Bleivas sim do Bleivas aqui publicado na nossa revista isso tivemos um sucesso 98% dos pacientes com hipoatividade e nos pacientes com acotratilidade de 26% então isso mostra exatamente eu incluiria esse paciente nesse último grupo de acotratilidade detrusora então assim o resultado é limitado nesses casos aí do ponto de vista desse estudo foi muito interessante esse estudo inclusive foi o que eu me baseei nesse estudo para indicar uma pesquisa que vai ser iniciada agora é um projeto de dissertação de mestrado que o Bruno vai começar entendeu então ele vai estudar a resposta à desobedição cirúrgica de pacientes submetidos à cirurgia mas com hipocontratilidade e com obstrução infraversical e um grupo controle então justamente por conta desse trabalho que eu acho que o campo está aberto para pesquisas e eu acredito que esses pacientes com hipocontratilidade realmente eles vão eles vão eles vão se beneficiar com a com a desobedição agora esse nosso paciente é a dúvida esse estudo mostra que ele tem uma chance de 10% de melhorar de sair do catetema intermitente ou da sonda vesical uma coisa uma particularidade nesse caso que eu acho é o fato desse paciente não ter déficit de complacência a gente viu pela sistometria que ele tem um detrusor aparentemente complacente então não é um detrusor que já sofreu um processo de fibrose maior e aí nesses casos realmente eu apostaria ainda na cirurgia eu não apostaria na cirurgia mas como esse paciente tem um detrusor do ponto de vista do ponto de vista de capacidade ainda está preservado você pode pode até investir numa desobedição cirúrgica aí você pode fazer duas coisas você pode ou operar agora esse paciente e aí avisando ao paciente que o risco dele não urinar é alto mas de qualquer forma é uma tentativa e depois partir para o cateterismo intermitente ou também pode acontecer de você indicar inicialmente o cateterismo intermitente melhor do que a sonda vesical demora o cateterismo intermitente pelo menos a bexiga vai ter uma chance de se refuncionalizar de se refuncionalizar no meu modo de entender então seis meses depois já tem estudo mostrando que com seis meses fazendo isso você consegue até recuperar e melhorar um pouco o esvaziamento dessas bexigas antes da desobstrução então você pode fazer das formas eu particularmente nesse caso eu sugiro fazer o cateterismo intermitente e seis meses depois tentar observar pelo resíduo miccional como é que está o andamento se houve alguma recuperação da bexiga alguma recuperação com relação a sua função de esvaziamento e aí então indicaria ou não poderia indicar ou não o tratamento cirúrgico mas também eu acho que não estaria errado você indicar um tratamento cirúrgico se você conseguir conversar bem com o paciente e aí você então nesse caso indicaria o cateterismo intermitente e aí veria como é que seria certo o senhor falou que tem alguns artigos relacionados a isso para mostrar agora ou não ou quer deixar mais para o fim alguma coisa não eu deixo para o fim certo então Sérgio quer mostrar um caso teu ou eu sigo eu ia mostrar um caso de bexiga neurogênica acho que pode ser mas e aí o que foi feito o colo deixa eu só mostrar no caso dele ele realmente foi submetido a um RTO de próstata certo só que foi orientado a realização de cateterismo pós-miccional ele ficou realizando cateterismo pós-miccionais e acompanhando através de um diário miccional até que assim lembrando que ele também fez fisioterapia o biofeedback por seis meses e ele ocorreu uma redução no início ele tinha um uso do cateterismo com elevado volume acima de 300 às vezes quando fazia e ao longo do tempo foi reduzindo a ponto que a gente retirou a sonda dele ele ficou totalmente urinando ele fazia um esforço isso aí não se perdeu a prensa abdominal passou a trabalhar bastante mas sem e ele recuperou bastante inclusive teve uma melhora inclusive da contração detrusora desse paciente é não exato eu acredito eu acredito que ocorre realmente nesses casos uma refuncionalização da bexiga mas pra isso ele não pode ficar com sono vesical demora porque aí não vai adiantar aí a bexiga a bexiga não vai se refuncionalizar nunca então o cateterismo intermitente tem pacientes que realmente com bexiga hipoativa sempre perguntam isso pra mim se isso vai ser definitivo se vai ser pra vida toda eu nunca digo isso eu digo que com o tempo a bexiga pode se recuperar e se recupera mesmo a gente vê isso tanto em mulheres quanto em homens que às vezes há poucos meses às vezes até há poucas semanas eles recuperam a sua função de esvaziamento e aí ficam até livres do cateterismo a fisioterapia realmente no astropeuco nesse caso específico eu não sei se ainda não está confirmado o benefício dela que a gente que enfim é na recuperação dessas bexigas hipoativas né biofeedback também não mas enfim mas enfim é algo que pode e o controle com diário miccional realmente inclusive para o paciente o paciente o diário miccional você fala o paciente urina e após urinar ele passa a sonda é isso e quantifica isso 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 é importante também é muito importante porque o paciente mesmo vai vendo o seu grau de melhora ele vai ele vai acompanhando sua evolução e sua melhora clínica né então então eu acho importante também ele fazendo isso eu também eu também recomendo isso eu acho muito bom esse caso que o Paulo trouxe e a fala todo geral porque esses pacientes até um tempo atrás eles ficavam perdidos a pessoa dizia não tem contração não vale a pena operar e está se vendo nos últimos acho que nos últimos oito anos mais ou menos tem saído muita complicação em relação a isso e se mostrando realmente que esses pacientes não estão condenados a ficarem com som do resto da vida exato e como o senhor falou eles estão recuperando a funcionalidade vesical pronto paciente também do nosso serviço feminino 21 anos vítima de trauma racmedular por PAF oito anos atrás né lesão T6 e T7 apresenta com fenótipo de parapleta com queixa de perda urinária fazia um programa de cateterismo intermitente há já seis anos porém de forma não muito regular com paciente meu refratário ao cateterismo ao acompanhamento médico enfim a gente se apresentava com perseguimento e tinha na sua história vários episódios de intervídeo de repetição por muitas vezes com febre associada constipação e já tinha feito uso prévio de oxibutinina por quatro anos mas sem resultado e resolveu depois não fazer mais terapia medicamentosa essa paciente não foi capaz de realizar a fase de urofluxometria e aqui a gente tem a cistometria lembrando que paciente lembrando um pouquinho da fisiologia miccional a gente tem o córtex como o centro processador se a hora da micção é adequada ou não aí no nível de ponto a gente tem um centro que coordena o esvaziamento faz a comutação digamos entre armazenar e esvaziar é um centro secundário o centro de pontuação mas muito importante e ao longo da cadeia torácica a gente tem a cadeia simpática que ela promove relaxamento detrussor e contração do extintor autônomo que a gente tem o retrão autônomo e no nível sacral a gente tem um outro centro regulador um centro sacral de micção que a gente tem não só a parte somática como a integração também do parasimpático que promove a contração do detrussor e o relaxamento do extinto tudo isso é muito um refinamento muito grande para regular isso mas é bom a gente só relembrar isso para o padrão que a gente vai avaliar aqui o paciente fez o exame na posição sentada velocidade de extinto de 20 ml por segundo não é velocidade alta a bibliografia refere que até 50 ml por segundo muitos autores não consideram que seja alta porque a velocidade de infusão é um dos fatores que pode gerar artefato e precipitar contração involuntária a paciente não tem acessibilidade alguma em relação ao seu enchimento vesical nem específica ao longo do exame se mostrou várias contrações em volta eu diria aqui no 2 aqui também nessa área do 6 contrações involuntárias não era desejo da paciente não estava na hora de fazer a medição e as contrações apareceram de forma espontânea com alta amplitude e levando a perdas nesses dois momentos aqui e a interrupção da sistometria se deu realmente por outra contração involuntária que levou a a perda urinária maior em relação aqui também na sistometria a gente viu uma capacidade sistométrica de 200 ml uma complacência muito reduzida muito baixa e apenas de 11 o valor de referência que ele tem é mais ou menos 20 ml por centímetro de água e apresentou perda com pressões elevadas só nessa fase de de sistometria a gente já consegue identificar o que esse bexiga neurogênica pode desenvolver vários padrões aqui é um padrão de risco que a gente considera de risco para o paciente ela tem uma complacência reduzida então isso pode levar a deterioração do trato urinário superior também tem uma capacidade reduzida que isso também vai fazer com que ela tenha mais perdas entre um cateterismo e outro por exemplo ou cateterizar com mais frequência mesmo que ainda não tivesse tantas contrações envoltares tanta hiperatividade então nessa fase de sistometria a gente já consegue ver muita coisa para essa paciente e planejar tratamentos para melhorar a qualidade de vida de garantir a segurança do trato urinário superior aqui foi feito um estudo fluxo-pressão mas um um volume muito reduzido foi mais um escape ela não tinha esse controle de coordenar o esvaziamento fisical por conta da lesão dela torácica e tem um resíduo elevado que é quase a própria capacidade sistométrica dela então a gente fechou o diagnóstico com o termo hiperatividade detrussora de origem neurogênica uma obstrução infravesical porque como é que a gente dá o diagnóstico de obstrução infravesical quando a gente tem uma pressão elevada com fluxo reduzido só que provavelmente essa paciente ela tem uma dissinergia vesco-exiteriana que é justamente o paciente que tem a parte pontina desligada por lesões mais altas torácica alta digamos assim a parte desligada do corpo por conta do ácido do trauma ele não consegue mais coordenar então provavelmente ela contraiu o detrussor e ao mesmo tempo contraiu o extinta e além dos armados desachados de falta de sensibilidade as perdas urinárias a sugestão de conduta para ela a opção seria por falha dos anticoliginéticos a injeção tratamento com toxina botulínica entre a detrussura mas podendo tendo uma alta chance de precisar de uma intercistoplastia ou preferivelmente inclusive em virtude da idade dela ser uma paciente muito jovem que não tinha dado da função renal dela mas se eu já tive uma função renal ocada por ser muito jovem talvez a intercistoplastia fosse a melhor conduta você lhe apresentar o trato urinário superior assim não tem caso doutor gerardo quer comentar alguma coisa em relação a esse caso também tem um caso semelhante uma lesão também é um outro caso para apresentar se o doutor gerardo quiser explanar com esse caso aqui da gente também volta um pouco para mim esse paciente já fez retemic não é isso? Isso já fez retemic então é um traumatismo raco-medular paciente mulher traumatismo raco-medular a nível de T6 T7 é um trauma relativamente alto então realmente essa paciente deve ter uma bexiga uma bexiga reflex uma bexiga uma impratidade detrutora com de sinergia mesmo e o gráfico mostra bem isso essas contrações involuntárias de alta amplitude nada mais é do que uma resposta a uma obstrução infravesical realmente importante que ela deve ter porque se não se houvesse uma resistência uretral baixa não haveria necessidade dessa amplitude toda a paciente simplesmente expulsaria a urina sem precisar evoluir com a amplitude de contração dessa então nas mulheres essa amplitude de contração ocorre por conta da disinergia na verdade o diagnóstico de disinergia urodinâmico a gente para fazer o diagnóstico confirmatório é alguns clássicos urodinamicistas clássicos eles admitem que só a eletromiografia concomitante porque aí a gente avalia o comportamento sinesiológico do do aí a gente faz o diagnóstico mas no caso como esse na minha interpretação não há necessidade de você ter uma eletromiografia para você estar convencido de que essa paciente tem uma disinergia a história também do trauma a localização do trauma também sugere isso então é uma paciente que perde urina tem uma capacidade sistemática de 100ml talvez essa placência viu Sérgio ela não esteja tão baixa assim porque aqui a pressão abdominal ela está ela está negativa então isso acaba isso acaba valorizando isso acaba aumentando mais dando um incremento de pressão detrusora então talvez esteja um pouco abaixo disso eu acredito que essa bichiga tem uma capacidade uma complacência pelo menos próxima do normal e ela tem uma agora ela tem realmente uma empercidade detrusora neurogênica com disinergia vetrofinterana confirmo também confirmo também o diagnóstico de vocês o tratamento aqui o tratamento aqui esse pra mim é o caso é o melhor caso é o caso que responde melhor a injeção de toxina botulínica injeção de toxina botulínica para hipertividade detrusora refratária a medicações orais o melhor perfil de paciente que responde melhor é essa é um paciente como ela com trauma racimedular ou esclerose múltipla ou uma mielite transversa e com disinergia porque você consegue relaxar a bexiga e a disinergia impede a perda urinária então indicando inicialmente anticolinés coral e nesses casos a oxibutinina é a droga mais estudada e eu acho a mais eficiente não há nenhum estudo significativo com sólifenacina com mirabegrona com darifenacina nesses casos aí é a oxibutinina mesmo e associada sempre associada ao cateterismo intermitente porque essa paciente nunca vai esvaziar bem a bexiga por conta dessa disinergia se não melhorou realmente então se faz se faz a injeção de toxina botulínica e nesses casos a grande maioria das pacientes vão responder bem a isso e para aquelas ainda que ainda não foram boas respondedoras aí sim eu indicaria a enterofisoplastia doutor Geraldo só fazendo um gancho aqui Adalberto mandou uma pergunta e se houvesse eletroestimulação de tibial posterior sacral se fosse disponível teria alguma indicação nesse lesado medular aí? não 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 eu não acredito em eletroterapia ou em ou em neuromodulação mesmo a neuromodulação sacral que se comenta que é uma uma para tratamento de bexiga hiperativa para eletroterapia tanto eletroterapia quanto neuromodulações seja doutibial ou sacral você precisa de uma integridade neurológica pelo menos parcial alguns pesquisadores até justificam fazer quando a lesão é parcial mas como a lesão dela parece ser completa eu não vejo indicação nenhuma de se fazer nenhuma dessas formas de tratamento não por conta da falta da integridade neurológica dessa paciente alguém tem mais alguma pergunta Serginho quer fazer mais algum adendo aí não tenho aqui um outro caso para mostrar isso que o doutor Geraldo comentou da eletromiografia e aí eu vou passar aqui bem rapidinho por causa do tempo já que está estourando é um paciente de vítima de TRM só que a lesão é T9 também faz cateterismo intermitente uso de anticolinérgicos e também de mipramina aí era outra questão que discutir com o doutor Geraldo aqui a questão de outras medicações que não anticolinérgicos mas deixa para um outro momento e no exame físico tinha um tônus anal diminuído para esse reflexo buco-cavernoso questão também de bactériúria no paciente que faz uso de cateterismo intermitente e aqui a sistometria desse paciente o paciente fez a posição supina porque é o que ele tolerava lançada de fusão 50 ml por segundo sensibilidade ausente e aqui a partir desse momento aqui a gente anota uma hiperatividade uma construção de forte intensidade e associado a contração detruçora você tem um aumento essa faixa aqui a eletromiografia você tem um aumento na contração do esfíncter e vai evoluindo vai aumentando progressivamente até um dado momento que o paciente relaxa e aí nesse momento aqui ele tem uma perda de um escape urinário voltando depois pós-miccional fazendo uma operatividade detruçora pós-miccional novamente que é essa curva entre o D e o E é uma complacência limítrofe uma capacidade também limítrofe desse paciente e aqui além da eletromiografia foi feita a video-urodinâmica que corresponde àqueles momentos da sistometria aí aqui como o Blair fazia a classificação dele observando o colo vesical no caso foi visto que a obstrução dele a gente já sabia que era associada ao aumento do esfíncter da contração esfíncter por quanto a eletromiografia mas só com a vidro-urodinâmica a gente vê que o colo está aberto mas o esfíncter está fechado não está permitindo o esvaziamento vesical no momento D aquele momento que ele consegue urinar um pouco que é quando você tem um relaxamento momentâneo do do extíncter e novamente depois o paciente apresenta-se de cinétrico novamente só para ficar mais claro esse diagnóstico que a gente deu presuntivamente na paciente da gente por não ter a eletromiografia nem a vidro-urodinâmica disponível como o Dr. Geraldo falou o nível de lesão já falava muito a favor o grau como se apresentou a cistometria e o estudo fluxo-pressão já era fortemente sugestível aqui são os padrões de urofluxometria livre que no caso para de sinergia sugerir esse tipo de desenho aqui meio escapada se você tem um pico e o formato meio que de trapézio aí tem outros de estenose uretral HPB mas a gente deixa para um outro momento discutir isso aí no caso esse paciente aqui foi feito de cistoscopia realmente colo vesical aberto presença de cálculo na bexiga osteotópicos na tomografia sem dilatação do sistema pelo calicial foi oferecido ao paciente de interocistoplastia toxina botulínica mas ele não quis fazer nada disso ficou refratário nove meses depois apresentou pielonefrit de repetição Paulo tu quer passar para apresentar mais algum caso eu acho que por hoje é isso viu Sérgio acho que foi bom foi passando Geraldo muito obrigado pela discussão eu acho que hoje a gente não quer fazer reuniões muito extensas não mas assim vai ter um segundo vai ter um segundo tem que ter um segundo round a gente tem muito caso eu acho que é bom tchau